Tudo bem com vocês? Canal DRM, canal dos livros apócrifos, muito prazer. Meu nome é Denil, sou administrador desse canal. Olha, hoje vamos direto ao assunto. Olha aqui, vamos ler nesse livro aqui, no segundo livro, segundo ciclopé, segundo volume do livro apócrifo, como foi a queda do Lúcifer. E agora você vai ter uma noção bem clara por que ele te odeia e por que ele está fazendo essa destruição toda na Terra. Você quer saber? Então se você tem essa Bíblia apócrifo aqui, você abre no primeiro livro, o livro de Adão. O livro de Adão, tem o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, tem o livro do Adão. Então no livro do Adão, está aqui dentro, volume 2, está escrito o seguinte, a queda de Satanás. O diabo começou a chorar com lágrimas forçadas e disse a Adão, ó Adão, toda a ganância e ira, toda a mágoa do meu coração são dirigidas contra ti, porque foi através de ti que eu caí. De minha morada, por ti que fui separado do meu trono. Minhas asas eram mais numerosas do que as dos quirubins e eu me escondia debaixo delas. E por causa de ti, agora os meus pés caminham sobre a terra, o que nunca pensei ser possível. Adão respondeu e disse, qual é a minha falta, pelo qual fiz tudo isso contra ti? Aí o diabo respondeu e disse, nada me fizeste, mas é por causa de ti que caí sobre a terra. No exato dia em que foste criado, naquele dia caí diante da face de Deus, porque quando Deus soprou o Espírito em tua face, quando Deus soprou o Espírito em tua face, a imagem e semelhança da divindade, então veio Miguel e ele te apresentou e te fez-te covarte diante de Deus. E Deus disse a Miguel, criei Adão segundo a minha imagem e minha divindade. Então veio Miguel, ele reuniu todas as hostes de anjo e lhe disse, Corvai-vos diante da semelhança da imagem e da divindade. Então quando Miguel os convocou, todos se curvaram diante de ti, e ele me convocou também. E eu lhe disse, afasta-te de mim, pois não me curvarei diante daquele que é mais jovem do que eu. De fato, sou mestre ante dele, e convém que ele se curve diante de mim. As outras seis classes de anjos ouviram isso, o meu discurso, e agradou a eles e não se curvaram diante de ti. Então Deus ficou irado conosco e ordenou que eles e eu fôssemos expulsos de nossa habitação e viéssemos para a terra. Quanto a ti, ele ordenou que habitasse no paraíso. Quando percebi que tinha caído diante de ti pelo teu poder e que eu estava em aflição e tu em descanso, então almejei perseguir-te para apartar-te dos prazeres do paraíso. Assim como eu fui apartado por sua causa, quando Adão ouviu isso, clamou em alta voz e disse, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Mantenha esse inimigo longe de mim, que deseja me extraviar e procura destruir minha raça. Foi por causa dele que Eva se perdeu. E neste momento, Belial se tornou-se invisível. Enquanto Adão, ele permaneceu nas águas e se arrependeu. Mas Eva havia caído sobre a terra como uma morta. Então ela se levantou do chão. Capítulo, páginas 16 e 17. Agora vamos à explicação para todos vocês. Você que está me vendo agora, você. Todos vocês estão me vendo. Todo você que é ser humano. Você é ser humano. Parece conto de ficção científica, conto de religioso, o que nós vamos falar para você. Mas o que nós vamos trazer para você, meu amigo, minha amiga, é que você tem um inimigo que ele é espiritual. Ele não é matéria. E ele jurou ao primeiro ser humano, o homem da onde nós emanamos, da nossa raiz chamada Adão, que até o último momento dessa terra, ele iria destruir o ser humano. Ele iria enganar o ser humano. Ele iria fazer com que o ser humano fosse humilhado na face da terra. Adão gritou. Chamou logo pelo pai. E você? Você que está aí do outro lado. Você. Porque Adão já foi salvo, gente. Adão já foi salvo. Adão se arrependeu, já foi salvo. Não que ele tivesse culpa em tudo que nós tivemos. Nós teríamos que vir para essa terra. E nós deveríamos passar por esse teste. Agora são vocês. Agora sou eu. E o que que Satanás está fazendo? A maior intenção dele é que você não conheça a verdade. Só isso. Você não conheça a verdade. E quem é a verdade, Denilson? Quem é a verdade? Verdade não é mentira. A verdade é Jesus? Não. Não é Jesus. Por que que a verdade não é Jesus? O nome dele não é verdadeiro. O nome dele foi transliterado. Foi traduzido. O nome dele se chama Yahushua. É o nome hebraico. O nome vindo do anjo que deu essa... Que trouxe essa missão. Porque ele não é anjo, né? É ser celestial. Trouxe essa informação para a humanidade. Do nome do Salvador. Porque hoje o Salvador não está aqui em carne e osso. Não está. Porque ele não quer. Porque ele teve outros serviços para fazer. Ele teve que se apresentar aos céus. Mas ele vai voltar, tá? Ele vai voltar para essa terra porque ele já disse. E aqueles que amaram a ele. Aqueles que obedeceram. Aqueles que se arrependeram. Porque você tem a liberdade de não aceitar nada do que eu estou te falando. Você tem liberdade. Mas o teu inimigo só tem uma forma de você derrotar ele. Só uma forma. Entregando a sua vida para Yahushua. Entregue a sua vida para Yahushua. Porque cada momento em que está se aproximando do Yahushua voltar, do Mashiach, do nosso Mashiach voltar. O diabo está se manifestando da mesma forma que ele se manifestou para Adão. E ele vai se manifestar enquanto a pessoa estiver totalmente cega, totalmente errada. Totalmente achando que esse mal não existe. Então será o seu repentino fim. Porque ele te odeia. Ele odeia a tua alma. Ele não ama a tua alma. Ele quer te destruir. Ele e aquela galera que seguiu ele, que você ouviu aqui agora. Teve uma turma que seguiu ele. E só de seres com ego lá em cima e só os maiorais. Você sabia disso? O único maioral que não se converteu ao que Lúcifer estava querendo foi Miguel. Miguel foi o que... Miguel se ajoelhou diante dos homens. Miguel, um anjo poderoso, o mais poderoso. Porque Miguel é o mais poderoso. Tanto é que ele expulsou Lúcifer e expulsou todo mundo lá do Lúcifer. Do Satanás, do Samael, do Samaú. Ele expulsou todo mundo lá do céu, lá de cima. Vem para a terra. Eles vieram para a terra. Eles estão na terra. E na terra, quando eles estiveram aqui pintando e bordando, antes do Messias vir, o Pai, a Luz vir para a terra, antes da primeira alma vir para a terra, eles estavam pintando e bordando por causa do erro de Adão. Fazendo a festa. Ah, o Adão já foi destruído. Esses cês estão tudo na minha mão. Mas aí veio uma luz. Essa luz quer te chamar. Veio o Ia Roxua. Não é Jesus, não. Veio Ia Roxua. Ele veio como ser humano, provando o amor do nosso Pai Arro, que está lá no descanso. Para você e para mim. Aí, o que o cão fez? Ele não pode destruir Ia Roxua. Ele criou a religião. Ele criou as igrejas. Ele criou dízimo, criou oferta. Além dele criar dízimo e oferta, ele criou o ocultismo. Ele criou o satanismo. Ele criou a sociedade secreta. Ele criou religiões fortíssimas. Que adora a bode. Que adora o gadu. Que é o grande arquiteto do universo. Ele criou vários segmentos. Ele aumentou a tecnologia. Ele está fazendo de tudo, mas absolutamente tudo, para que você não conheça o nome. O nome. O nome é Ia Roxua. É isso que tem que ficar bem claro para você. E se você, ainda hoje, quiser conhecer Ia Roxua, entra no teu quarto. É. Todos vocês. Entra no teu quarto. Fecha o teu quarto. E lá você vai orar. Mas você não vai orar de boca, não. Falar assim, ó meu Deus, meu pai. Você não vai orar de boca, não. Isso antes de você dormir. Porque é onde a sua consciência pode te responder tudo. Eles já sabem disso. E você vai pedir assim, no seu pensamento. Eu quero que o Senhor me revele o seu nome, pai. O teu nome é Jesus? Ou o teu nome é Ia Roxua, como aquele rapaz diz? Me fala o teu nome nos meus sonhos. Em pensamento. Não profira palavras. No pensamento, mas faça com concentração. Faça com fé. E você vai ver que Ia Roxua irá falar com você. Irá testificar. Sabe que essa palavra testificar foi inventada, né? Testificar, né? Benção. Tudo isso foi colocado nas escrituras, né? Jejum. Esse nome jejum também foi colocado. Presbítero. Tudo foi colocado aí. Para te enganar. Para te enganar. Entendeu? Por que o teu inimigo tem raiva de você? E se você... E se você... Presta atenção. Presta atenção aqui no que eu estou te falando. Se você não der ouvido o que eu estou falando. Se você, que está aí do outro lado, não der ouvido ao que eu estou falando aqui. Então, meu irmão. Prazer. Você já está caminhando ao inferno. Você já está caminhando ao lago de fogo de enxofre. Que é tudo que esse ser quer. Ele não quer morrer sozinho. Ele não quer ir para a eternidade de sofrimento sozinho. Ele não terá mais poder sobre o plano material. Nunca mais. Porque não existirá mais matéria para ele destruir. Porque o grande objetivo dele é destruir o ser humano. Destruir a vida do ser humano. Os filhos do ser humano. Tudo que é do ser humano. Ele e uma galera. Uma terça parte. A gente é gente pra caramba. É anjo pra caramba. Então, pra gente finalizar esse vídeo curto. A letra J não existe. No hebraico. O nome. O prefixo sus. Jesus. O sus. Sus. Em hebraico quer dizer cavalo. Jesus. Sus quer dizer cavalo. A letra J foi descoberta em 1630 por um francês. Aí eles distorceram. O satanás fez ele distorcer as escrituras. Porque o pai sempre no intuito de ajudar e dar um caminho, um horizonte. Ele distorceu as escrituras e colocou o nome Bíblia. Isso aqui, ó. É Bíblia. Pode ler aí, ó. Apócrifo. De quê? Da Bíblia. Ser um apócrifo. Então, toda Bíblia é apócrifa. Mas ele, pros crentes, pros religiosos, fala que livro apócrifo é do diabo. Então, a Bíblia também é do diabo, porque ele é apócrifa. E muitas palavras foram colocadas aqui para te enganar. Só existe um caminho, pessoal. E se você quiser saber mais, nós temos mais vídeo aqui falando quem é Iaruxua. E eu, em nome de Iaruxua, eu quero deixar esse recado para todos vocês. Tá bom? Um abraço. Um bom dia. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom dia, pessoal!